Música Amigos da Nova TV, é um prazer sempre tê-los conosco aqui no NTV Shop Express Agora nós vamos conhecer mais de perto o Luiz, que veio lá do Maranhão E está aqui com um grande presente pra gente, que é o degusto, gastronomia, aquilo Na rua Augusto Cardoso, aqui no centro da cidade Luiz, seja bem-vindo aqui ao NTV Shop, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação Diz aí pra gente qual é a grande diferença, qual a grande vantagem das pessoas virem aqui no degusto Consumirem essa comida saborosa que você oferece pra população de Friburgo Bom, nós estamos aqui em Friburgo com a comida aqui E estamos na rua Augusto Cardoso, número 36, centro É, aqui a gente estamos com o Servo Servos, né? E estamos aí iniciando uma nova carreira Esperando que dê certo, a gente está entrando com uma variedade melhor Comida japonesa, que as pessoas que não conhecem parte a conhecer, né? A gente está entrando com o Sushi Vento, está entrando com o Salmão também É uma comida mais diferenciada e também com qualidade Com o público que exige uma coisa melhor, uma comida melhor, não é verdade? Uma comida melhor Você oferece tudo isso num ambiente aconchegante, espaçoso, com atendimento muito legal, não é verdade? E como é que você faz a avaliação no cardápio? Toda semana, todo dia da semana tem uma coisa diferente pra pessoa? Seria diariamente, todos os dias tem comida diferente Além de ser um ponto excelente no centro da cidade, uma outra vantagem que você oferece É o estacionamento também, né? Como é que você oferece esse estacionamento dos seus clientes aqui? A gente tem o estacionamento aqui do lado, né? Que é o Parc Fácil, a gente dá meia hora de estacionamento grátis E você vende, deixa o seu carro Isso aí E como você tem dois pavimentos aqui, um espaço bem legal É, o final do ano está chegando, as empresas querem fazer confabilizações, aquela coisa toda Você vai disponibilizar o seu espaço pra isso também? Pra as empresas, pra galera que quer fazer É, 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 vai abrir nesses dias que vai ser marcado É, para as empresas, vai abrir só pra elas, né? Que a gente vai trabalhar com o Alacarte Luiz, aceita cartão? Quais os cartões que você aceita aqui? Aceito todos os cartões, né? Visa, Mastercard, é o Ticket, é o Sodexo Porque é uma refeição, né? Sodexo, é, anelo, elo, todos os cartões Horário de funcionamento do degusto, Luiz? É de 11h às 15h30 Aí, à noite, é diferenciado já Porque a gente vai atender a Alacarte, né? Pra atender as contratantes a sul Vamos repetir o endereço, Luiz? Rua Augusto Cardoso, número 36, centro da cidade Telefone de contato fixo e o seu também Pra pessoa que quer fazer alguma reserva, alguma coisa? Vamos lá, é 2523-2898 e o 999-367392 Conversamos aqui com Luiz Dutra Direto do degusto, gastronomia e aquilo Aqui no Augusto Cardoso, no centro da cidade E você é o nosso convidado especial Você que assistiu, ó Bola comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar Eu já estou partindo pro almoço Só falta você Daqui a pouquinho, mais uma super promoção aqui no NTV Shop Valeu, um abraço! Tchau